Ela vai ser a ponte de São Francisco. Trago aqui um abraço muito grande a todos vocês, a todos vocês, do governador Rui Costa, que gostaria muito de estar aqui, mas acredito aí que no final de novembro nós estaremos aqui com ele inaugurando essa obra maravilhosa. Que coisa linda, né gente? Convido a todos vocês para olharem esta paisagem que a Barra nunca viu. Está vendo pela primeira vez a nossa querida ponte. Meu querido amigo, bom leal, ao Senhor nós agradecemos de uma forma muito especial, porque nós sabemos que nos alicerces desta construção está a sua pessoa. E nós lhe seremos eternamente gratos. Por essa ponte o bem vai transitar. Muitas coisas boas, muitas coisas bonitas, muitas coisas que vão trazer o desenvolvimento para toda a nossa região. Tem tanta coisa para fazer, para contar dessa ponte, tanta história. Eu me lembro bem que eu num convício, Rui, Arthur pediu a ponte. Eu falei depois, não falei nada de ponte, Rui falou, não falou nada de ponte. Uma mocinha aqui, lá na inauguração daquelas casas, daquele conjunto habitacional, a mocinha gritou, e a ponte? E o povo da Barra começou a gritar, e a ponte, e a ponte, e a ponte? Está aí sua ponte pronta, gente.